Transcrição e Legendas Pedro R. Quando veio o pinhead, já ui. Ele está com um addon? Está certo Está certo! Está certo! Está perfeito! Vocês viram o hitzinho lindo? Cada um... O que é que ele soltou? Aquele gancho vai demorar para voltar Vai demorar 15 segundos a mais Tá louco, Vila? Você tá zerado, velho Como pode? Vai demorar 15 segundos a mais Ele vai te lutar. Ô, louco, vai bugar de novo. Ah, não, velho. De novo, não. Ô, louco. Ah, não, cara. Vai bugar de novo. Ah, olha lá, cara. Eu vou ficar flutuando, velho. Que verme, mano. Olha isso. Eu vou ficar fazendo tudo que aquele corno fica fazendo. Acho que desbugou. Agora eu tô puro. Eu acho. Vamos ver quando ele pular uma janela. Você é o espelho do killer. Nunca se faz comigo. Ah, cara. Olha lá, mano. Não vai dar pra lupar, mas meu boneco vai ficar que nem um corno levitando, cara. Olha isso, mano. Caralho de boneco, azar, hein? Ah, olha lá. Ah. Ah, o louco, cara. Ah, o louco, cara. Ah, pode parar, mano. Ah, o jogo verme, mano. Ah, olha aí. Ah, mano. Pode parar. Ah, jogo verme, mano. Cara, eu não consigo fazer nada. Tava tudo bugado, cara. Olha isso, velho. Vila tem DS. Vila tem DS. Um bug que eu já vi, mano. Você não consegue fazer nada. Pior bug do DBD. Cara, você não consegue fazer nada, cara. Porque o boneco, ele fica imitando o outro boneco, velho. Sei lá quem que ele tá imitando. É mímico. Ó, ó. Nossa. Que bagulho de corno, velho. Eu virei um mímico praticamente, cara. Olha lá. Olha isso. Eu não consigo andar, velho. Ah, mano. Ó, ó. Ó, louco. Peraí, seu corno. Eu quero pegar minha granada. Ah, vamos parar, Vang. Nossa, tá possuída, velho. Só sem vergonha. Mas que bosta. Na hora que eu fui pegar a granada. Tô no pallet, Vila. Me salva. Ele não te viu, Vila. Fica quieto aí. Não, não se mede. Agora ele te viu. Olha isso, cara. Ele bate e meu boneco sobe. O Vila vai cair. Caiu. Caiu. Perdemos. Me rila. Me rila. Me rila. Me rila. Me rila. Me rila. Joga o pallet. Joga o pallet. Joga o pallet. Joga o pallet. Ah, mano. Que porra é essa, cara? Ah, que putaria, mano. Buggy chato. Olha isso, cara. Ah, vai tomar no zóio desse bug, mano. Ô, bagulho. Olha isso, cara. Não dá pra fazer nada, mano. Tudo meu boneco fica imitando o que ele faz nos caras. Cara, os caras levam a hit, ele imita. Faz tudo igual. Estão com o hit, Vila. Vou escapar. Easy. Ele deu a volta. Só pode ser K9, cara. Só pode. Não tem outra explicação. Só pode ser K9. Cacete, cara. Claudete tá indo pra... País no... País, ó. Alice. Alice no País das Maravilhas. País é pouco, cara. País. Tanca, Vila. Ele guivou. Foi lá acampar o menino. Sai, termina o gen. Acho que desbugou. Desbugou nada. Você vai ver. Só que vai quando começar a fazer. Ah, já. Ô, desbugou. Isso aí, lá. Nossa, que bug chato, velho. Você não consegue fazer nada. Boa, Tyrus. Enrola aí, Tyrus. Estamos terminando o gen. Eu vou pegar minha caixa. Ladrão. Anda logo, mano. Termina o gen. Para de entrar no armário. Preguiçoso. Aí, ó. Ele deu pop? Não, foi chute normal. Estou contra a granadinha aqui para ele já guardar. Esse bug foi engraçado, hein? É louco. Já aconteceu comigo, mas só foi uma vez só. Duas, sei lá. Não lembro. Mas bagunho chato. Abre o portão, Vila. Cadê ele, velho? Estou armado aqui, ó. Passa aqui, não achei. Vila vai cair. Désimo. Ah, ele desceu, cara. Oh, coisa de verme isso daí, velho. Ele deu uma volta. Eu até bati ele, travei. Ah, mano. Ele deu uma volta, cara. Ai, velha da manga. Que bug de cacete, velho. O fogo me atrapalhou, cara. Ele perdeu por causa do Up. Confia. Me salva, Up. Eu estou rilado. Sai do armário. Culpa do Vila. Morreu rápido. Nossa, Up. Muito ruim. Nossa, mas essa partida aqui também foi péssima. Do início ao fim, né? A maior parte do tempo é bugado. Isso aí é louco. Que fraldolente. Não, é bug. É loucura do... É loucura 10 do Doc. Imagina se fosse, cara. Caramba, ia ficar forte o bicho, hein? Novo poder do Doctor. Cacete, velho. Imagina se fosse. Porra, isso aí ia ter Doctor, cara. Pra todo lado. Ia ter mais ninguém jogando contra o Killer. Partido da Fraude, velho. Ficou pro... A Kate ou o David? Ou o David. Partido do Azarim também. Isso daqui já estava condenado desde o início. Só trolei também. Isso daqui é normal. Se for isso, eles tivessem escapado. Ah, subiu o rank. Tá certo. Eu não consegui. Obrigado.